Os trabalhos para tapar um buraco em uma das principais vias de chegada a Porto Alegre causaram transtornos aos motoristas ao longo do dia. A lentidão do trânsito dificultou a circulação pelo centro histórico da capital. Os motoristas que passaram pela Avenida Mauá no centro da capital nesta sexta-feira precisaram ter paciência. Hoje está bem complicado para passar por aqui. Vocês estão há muito tempo aqui nesse trecho? É, faz uns 10 minutos ali. O motivo da lentidão foi o conserto de um buraco que surgiu no asfalto após o rompimento de um poço, que faz parte do sistema de drenagem pluvial urbana da cidade. A junta de uma tubulação foi afetada, o que provocou uma erosão. É o descarte irregular dos resíduos sólidos, do lixo. Isso acaba por congestionar as galerias, congestiona o sistema de drenagem pluvial de Porto Alegre, certo? E as fortes chuvas também, que são causadoras de erosão, acarretaram o aparecimento desse buraco na Avenida Mauá. Ao longo da tarde, o departamento de esgotos pluviais fez a reconstrução do poço. No domingo, o DEMAI dará seguimento à obra com a repavimentação do local. A previsão é de que na segunda-feira a pista esteja totalmente liberada para o tráfego. Aprevisão é de que na segunda-feira a pista esteja totalmente liberada para o tráfego.